Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa série Minecraft Divino galera No último episódio a gente tinha pego um helicópterozinho E eu pesquisei na wiki o que esse helicóptero faz galera A gente consegue sumonar um boss palhaço E ele vem montado no helicópterozinho pra tentar matar a gente Então nós vamos sumonar esse palhaço boss que ele vem montado no helicóptero E a gente vai dar muito soco na cara dele Galera, por favor eu peço em todos os episódios Deixem muitos likes nessa nossa série de Minecraft Divino Que é muito importante Se o like não fosse importante eu não pediria em todos os vídeos Já é cabeçudo? Já é? Deixou seu like aí? Deixa aí, deixa aí, deixa aí Sério galera, se puderem deixa um like, é importante demais Vamos lá na dimensão do palhaço Que eu vou sumonar ele, deixa eu ver se eu tô aqui com Tô, tô com o helicópterozinho Já vou colocar minha armadura anti-queda É a melhor armadura do mundo galera Essa é a melhor armadura do mundo, sério mesmo, sério Não existe armadura melhor E uma coisa, eu andei muito pela dimensão dos palhaços galera E peguei aqueles tijolinhos ali pra gente A nossa casa vai ficar Deixa eu matar esse cara A nossa casa vai ficar com os tijolinhos brancos Vai ficar a casa mais linda do Minecraft Mano, olha ali Olha esse tijolinho Ah cara, até é muito chato E ali do outro lado já tem uma quimera me esperando E eu quero poder mostrar minha casa Porque aqui galera, essa série vai ser uma série gigantesca De mais de 100 episódios Vem cá quimera, vem cá então Então vem cá então Vem cá, vem cá então Seguinte galera Ah, eu quero pedir uma coisa a vocês Que vocês me recomendem por favor galera Um Adventure Map Aqui no Minecraft Eu gosto de um Custom Map Mas eu gosto de aventura E eu queria trazer muito aqui em multiplayer Chamar algum youtuber cabeçudo aí Pra gente gravar um Custom Map Pra Minecraft Eu tô... Eu vou de férias dia 6 de outubro Eu vou pra Santiago do Chile E eu vou ficar lá 10 dias E eu preciso adiantar os meus vídeos galera Eu vou ficar 10 dias fora Tenho que adiantar pelo menos 40 vídeos Pra deixar 4 vídeos Todos os dias aqui no canal Ha 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 Ah moleque Então me recomendem aí Mapas que vocês acham interessantes Pra eu trazer aqui no canal Lembrando que é mapa de aventura galera Bom, o que eu fiz? Tô tirando aqui essa terrinha aqui embaixo Que eu vou colocar Eu acho que vou colocar madeira galera Eu tô querendo colocar madeira Mas não sei A nossa piscina já tá aqui pronta Só precisamos trocar esse fundo dela Quando eu for no inferno Eu vou pegar a Glomstone E vou colocar a Glomstone aqui No lugar dessa terra que tá aqui Bom, enquanto isso Olha a nossa casa A nossa casa vai ficar muito maneira mano Tem aqui um visionáriozinho Eita Night falls to the world Já vem a Kimera Eu não vou esperar ninguém galera Eu já vou entrar Eita caraca Tem um Justin Bieber aqui Que alguém vai subir? Alguém vai subir? Alguém vai subir? Alguém vai subir? A Kimera tá tentando subir aqui Mas ela não consegue Eita, alguém subiu Alguém subiu O Justin Bieber é esperto Sai maldita Beleza Vai dropando coisa pra mim Esse aqui é muito tanque mano Eu não gosto desse cara Ele é tanque demais E ele continua vindo Insistente mano Ele só dropa osso Não serve pra nada esse cara Cara enjoado Parece uma topeira Bugado dentro da terra Morre Que eu quero matar o palhaço Beleza Vou parar de brincadeira aqui E vou pra terra dos palhaços Que eu quero matar Os palhaços que estão lá galera Beleza Eita caraca Já chegamos Trocando Muduada Com esses palhacinhos Chato Beleza 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 Bom Onde a gente sumona O boss está muito perto da gente Galera Deixa eu matar esse Ai Hahaha Ai Eu não tomo dano de queda Mané Eu sou o Veno Extreme O terror Dos palhacitos Beleza Deixa eu descer Não vai parar de ir um palhaço Esse aqui não deixou com náusea Maldito Me deixou tonto Seguinte galera É Esse eu estive lendo na wiki Que esse boss Esse boss palhaço aqui Ele é muito forte Galera Ele anda num Ah caiu Tá tudo lá embaixo agora Ele anda num helicópterozinho E eu peguei E o que que eu fiz Fechei De madeira Aqui a parte Pra ele não sair Pra ele não Voar por aí Com o helicóptero Porque eu quero matar ele E quero pegar a estátua Que ele dropa Ele vai dropar uma estátua E talvez Talvez Uma arma Meu Deus Olha quantos palhaços mano Eu pensava que não tinha nenhum Beleza Vamos fazer aqui o 360 O 360 aqui em volta Sempre circulando Já fiquei com náusea Esse grandão aqui É o mais chato de todos Mas já foi pro caneco Mentira Mais chato É esse último que eu matei aqui Que me deixou com náuseas Deixa eu pegar aqui Nossa mano Eu fico tonto com isso Vou até parar Beleza Nice O que eu fiz Coloquei esse telhadinho aqui Mais ou menos E fechei aqui de pedra Para não dar pra ele passar Não dá Não dá pra ele passar Então o que a gente faz Vou botar isso aqui pra cá Isso aqui eu vou deixar aqui Vamos segurar Aqui Vamos comer primeiro Vamos segurar Eu tô de capacete? Tô de capacete Segurar o helicópterozinho E a gente vai chamar ele aqui Galera Ele Na wiki Tá dizendo Que ele é um cara muito forte Muito rápido Que dispara raios na gente Quando ele morre Ele pode dropar Estátua e armas pra gente Nós já temos aquelas Bolas de água Que servem pra botar num canhão Que ele pode dropar Então é o seguinte galera 3, 2, 1 Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tem 2.500 de vida galera Eu não vou conseguir matar ele Ai 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 Eu não vou conseguir matar Esse palhaço nunca mano Olha pra isso Eu não vou conseguir matar ele Na wiki dizia galera Olha eu não consigo Ai 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 Tão aqui os desse imbíber Sai, sai, sai Eu quero ver o palhaço Coração vagabundo Na mão do palhaço Depois que rola tudo É só um beijo e um abraço Sou muito canteiro Será que o palhaço caiu, galera? Eu vi uma coisa bugada ali Eu vi alguma coisa bugada ali Ah não Ah não, Jamelão Ah não Nosso palhaço foi embora É, galera, a gente tem que vir pra cá Quando a gente estiver mais forte Na Wiki dizia pra gente usar uma armadura muito boa E utilizar também Uma arma que acerte ele à distância E nós, por enquanto Não temos nenhuma arma à distância Nós podemos montar essa estrutura aqui E a gente fica aqui A gente fica aqui de cima Só Tuf, tuf, tuf Tuf, 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 tuf Metendo tiro na cara do palhaço, cara Vai ser isso que nós vamos fazer Nós não temos condições De enfrentar esse palhaço ainda Por mais que a gente tenha Aquele portal é muito lindo, né? Aquele portal é muito lindo Por mais que a gente queira A gente não tem condições de matá-lo Vamos ter que ir pra outras dimensões E encontrar algum boss Mais fraco do que esse palhaço Pra nos dropar arma Ou então algum bicho Que nos drope uma arma Pra gente ficar de boa na lagoa Deixa eu ver Eu vou criar Outro portal desse, galera Eu vou criar outro portal desse Porque eu vou criar 21 portais Cada dimensão Vai ter o seu próprio portal Deixa eu meter o pé Que esse cara aqui tá chato Eu vou dormir também Pra ficar de dia Pra ver se some um cadinho Desses monstros Creeper Cara Agora eu vou usar esse vermelho aqui Exatamente Deixa eu guardar minhas conhas Que eu vou fazer Cara, vai acontecer Uma coisa muito boa Com essas conhas Que eu tô ligado Vou botar pra cá Eu tenho bastante Olha, essas bandeirinhas aqui Galera Dá pra gente enfeitar O nosso lar Ó Dá pra gente colocar lá Na nossa casa Vai ficar uma coisa Bem bacana Bem Bem bacana mesmo Deixa eu botar ela aqui São aqui que eu tô botando elas Isso aqui é outra realm? Não, isso não é realm Beleza Vamos criar o portal, galera Pra quem não viu os outros vídeos É muito simples a gente criar o portal A gente só precisa de diamante E jade E apenas colocamos o diamante no meio Jade em toda a volta E tá feito aqui o portal Beleza O portal feito, cara Meu Deus Meu Deus O que será que vai nos esperar lá fora? Mano O que eu preciso ir Pra outras dimensões Pra pegar itens novos, galera Ó, o creeper tá vindo já, mano Não vai explodir minha casa, não Não vai explodir minha casa, não Não vai atacar minha casa também, não Seu pote de esterco Evoluímos Level 17 Caçador Caçador 17, galera A gente tá forte A gente tá forte Beleza Ali onde eu coloquei aquele primeiro portal Vai ser o meu quintal de portais, galera Imagina 21 portais diferentes Todos eles com essas cores aqui Do meio Ai Ai, esse cara Ainda bem que tinha árvore Mano, esse cara vem correndo Dá uma chifrada na gente A gente para muito Muito, muito longe, galera Muito longe mesmo Vamos colocar um aqui Beleza Deixa eu ver como é que vai ser Ih, galera Parece alguma coisa relacionada ao inferno, hein Parece alguma coisa relacionada ao inferno Meus portais estão ficando todos tortos Mas não faz mal Vai ficar aqui tipo um cemitério de portais, mano Ó Ó Tá ficando legal já Já tá ficando legal Vamos dar uma espreitadinha Pra ver o que que é Essa nova dimensão, galera Maldito palhaço que eu não consegui matá-lo Eu tinha que vir já com a espada na mão Será que é uma região tóxica? Opa Ok Eu tenho que ler sobre essa região Pra saber sobre o que que se trata Tem árvores muito altas Ok, já tô vendo uma construção ali E é pra lá que eu vou Mas antes disso Deixa eu marcar aqui, né, galera Vamos marcar aqui Waypoints New Portal Vamos colocar ele azulzinho aqui, ó Bolado Save Beleza Beleza Beleza, beleza Agora a gente pode se afastar O quanto a gente quiser Que a gente já sabe onde está o nosso portal Meu Deus Já tem outra caixinha aqui Que eu não faço Ah Essa caixinha aqui Deve ser Com certeza Pra sumonar o boss daqui A gente tem que ir em alguma troca Ou alguma dungeon E conseguir algo Pra colocar aqui em cima, galera E vir aqui e sumonar Shadow Altar Beleza É o altar do Shadow Com certeza Nós vamos invocar O boss desse mundo Aqui nesse altar Caraca Opa Opa Já temos aqui Uma construção Deixa eu pular Que não estão mudando mesmo Eu estou escutando barulhos ali dentro Galera Eu estou escutando barulhos ali dentro Pera aí Será que eu consigo matar ele? Não consigo Preciso Level 35 Ai Corre Ele me infectou Galera Não consigo correr Ai Ai Não consigo matar ele Preciso Level 35 E eu aqui com o level 17 Achando que era O monstrão do baile Galera Caraca Que território Diferente Hostil Vermelho Não é muito hostil Nós só vimos um tipo de monstros Até agora Será que tem alguma coisa Para a gente minerar Por aqui Galera Será que tem um outro tipo de minério Nessa região Pode ser que tenha algum minério Que a gente precise Para fazer as novas armas Que são muito mais fortes Eu vou ter que entrar na wiki também Eu tinha que ter entrado na wiki Antes de vir para essa dimensão Agora toda vez que eu for para uma dimensão Eu vou entrar na wiki E vou ler um pouquinho Sobre essa dimensão no jogo Galera A gente está ganhando experiência De mineração Caraca Aquele palhacinho Foi maldito Eu vou dar uma cavada aqui Galera E já volto Como essa região É muito cheia de árvores Galera Eu decidi voltar em casa E fazer um machadinho De ametista Para a gente E depois voltei E comecei a explorar aqui A gente está até Relativamente perto Do nosso portal Deixa eu mudar aqui A minha visão Para vocês poderem ver Ali ó Nosso portal está aqui Está relativamente perto E olha essas árvores Galera Tinha aqui Uma do lado Ali ó Tem duas árvores diferentes Isso aqui do olho Mano Isso aqui do olho Está sinistro Bom Vocês estão vendo Que tem esses troncos Diferentes Que eu vou pegar Ali na escavação Galera Eu não encontrei nada Na escavação Olha quanta experiência Eu estou ganhando Deixa eu ver de que é Cadê o machadinho Que eu não estou vendo Aqui ele crescendo Eu estou pegando mesmo Eu quero ver Isso aqui pode servir Para alguma coisa Ou não Ou não Deixa eu ver o que é Bloodwood Olha faz uma Eu prefiro ela vermelha Faz um negocinho Rosinha mano Ok Isso aqui Wicked Essence Caraca Madeira do sangue Galera Vamos entrar no meio Dessa árvore Que isso É um altar De novo Será que lá no topão Será que lá no topão Tem alguma coisa Será que no topão Tem alguma coisa Eu estou quase subindo lá Galera Opa Espera aí Isso aqui é diferente Qual que está subindo Que eu não estou vendo Qual a minha experiência Está subindo Isso aqui é diferente Consigo pegar isso Com essa picareta aqui Bom Ele está indo Mas está indo Devagarinho Devagarinho Com certeza Ele vai ser útil Para alguma coisa Com certeza Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui As madeiras Que eu pego muito rápido Isso aqui E vou lá Para o topo da árvore Mas eu vou para o topo Da outra árvore Porque essa aqui Já está toda destruída Eu não sei Qual que está subindo Eu estou ganhando Experiência em algum Mas eu não sei Será que é vida? Esse barulhinho Pim Esse mod aqui É muito interessante Tem muita coisa Para a gente estudar Muita coisa Olha esse bloco Olha esse bloco Será que a gente Pega ele também? Pegamos EyeBlock É um olho Olho de bloco Olha Realmente Parece um olho Será que eu já tenho Suficiente para chegar Lá em cima Galera Eu vou Ah eu tenho Com certeza Eu tenho Com certeza Vamos subir Galera Vamos subir Mas vamos subir Nessa aqui Que ela está Enterona Deixa eu ver Se ela tem O mesmo esquema Sim Mesmo esquema Mesmo esquema Vamos subir rapidinho Na nossa escada rolante Mentira Na escada rolante Mas eu quero ver O que tem lá em cima Vai que tem Sei lá Algum boss Aqui Cara Eu fiquei indignado Com aqueles bichinhos A gente não conseguia Matá-los Tem que ter level 35 Para matar Aqueles pig Meu Bichinho pequenininho Parecia um piolho E eu não conseguia Matá-los Mano Ah vai tomar banho E a coisa E a coisa que a gente Tem que focar Mesmo aqui Galera É em caçador A primeira skill Que vocês tem Que focar É caçador Porque senão Vocês não conseguem Fazer nada No mapa Porque os bichos Não deixam Vocês saírem Por aí Vocês vão Sempre morrer Sempre vai ter Os bichos Que vocês não vão Conseguir matar Meu Deus Ah tá Ai Ai Caiu a folha Eu pensei que Eu ia perder Será que essas folhas aqui Será que essas folhas Opa Eu quero ver O que que tem aqui Mano Eu quebro tudo mesmo Não tem nada Não tem Nada Eu pensava que ia ter Algum monstrão aqui em cima Pra gente ficar bolado Chega que em cima Só tem folha Mas Uma folha Medonha Medonha pra caramba Beleza galera Esse nosso Vídeo de Minecraft Divino Vai ficar Por aqui No próximo episódio Começamos uma nova aventura Essa aqui Teve aquele palhacinho Que foi interessante Nessa dimensão aqui A gente sabe Se vai poder voltar Mais tarde Quando a gente ativar Level 35 De caçador Galera Deixa o like aí Fortão Grandão Poderoso Eu agradeço muito A companhia de vocês Aquele super Hiper Mega abraço E Fiquem Bem Trinque Pensaram que eu ia morrer Eu tô com a armadura Que não toma dano de queda Sou fera rapaz Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri